Eu não gosto de intriga, mas vou comprar essa briga pra defender o meu sertão Chega de tantas promessas, minha gente, a hora é essa da nossa transposição É o projeto divino para o solo nordestino não sofrer mais com a estiagem Vai acabar com a fome, trazer trabalho para o homem, aproveitar a sua coragem Vai acabar com a fome, trazer trabalho para o homem, aproveitar a sua coragem Obrigado, Bolsonaro, seu trabalho está claro, a sua luta é doente Tem uns que falam besteira, outros que fazem barreira com aquilo que a gente sonha O senhor é nosso presidente, está do lado da gente, ao senhor eu dou nota mil Que trazer água de um rio, perenizar outros rios, a Paraíba é Brasil Que trazer água de um rio, perenizar outro rio, a Paraíba é Brasil Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Duxa o pão! Comenta por aí, tá na boca do povo, viu?